Olá gatas e gatos, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu vim mostrar pra vocês alguns produtos que são meus aliados agora nesse tempinho frio. Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar! Como vocês sabem, eu tenho a minha pele seca e nesse tempo frio a minha pele fica extra seca. Pra vocês terem uma noção breve, assim, de como a minha pele é, se tiver um frio, assim, se eu estiver na rua e tiver aquele vento gelado no rosto, a minha pele começa a arder e de tão sensível que ela é, além de seca ainda é sensível. Então nessa época do ano eu sempre apelo pra produtos que sejam mais hidratantes, pra que a minha maquiagem dure por mais tempo, né? Porque a pele quando ela é muito seca, se você não fizer uma boa preparação de pele, se você não usar produtos bem hidratantes antes da maquiagem, ela começa a craquelar, a marcar muito as linhas e não é isso que a gente quer. Então eu sei que esse vídeo é específico pra um tipo de pele, mas talvez você pegue uma diquinha ou outra aí pra você também, se você não tiver pele seca, tá bom? Vou começar falando de um produto que eu uso bastante, ele é bem acessível e eu gosto demais porque ele realmente é um produto que dá uma aliviada na minha pele quando ela tá muito seca. Eu estou falando desse produto aqui, que já apareceu um milhão de vezes aqui do canal, que é a Bruma Fixadora Finalizadora da Mahave e eu gosto muito e vocês sabem disso porque eu já mostrei ele em vários vídeos aqui no Instagram também. E por que eu gosto dele nessa época do Free? Eu sinto assim que ele, além de fixar a minha maquiagem, ele ainda dá uma leve hidratada e isso é muito bacana pra finalizar a pele, primeiro tirar aquele aspecto de pó e também dá meio que um vício a mais na pele. Ele não é um produto oleoso, mas ele não é aquela Bruma que deixa a sua pele super mate. Então pra mim ela é ótima porque é super acessível e ela também dá um acabamento muito bacana na minha pele no final da make. Uma outra Bruma que eu adoro pra finalizar a maquiagem é essa aqui, da Bruna Malheiros. Não vai nem aparecer porque já tá aqui, né? Ela tem esse brilhinho dourado aqui, mas é um produto que me surpreendeu demais porque esse brilho dourado é tão fino que o pigmento não aparece na sua pele. Ele não é um spray iluminador não, tá? Ele é meio acetinado. E os brilhos eles não ficam aparentes na pele, então eu amei isso. Esse aqui é o Fix Glow na cor Gold. Eu amo porque ele dá esse aspecto de pele acetinada e também dá uma hidratada no final da make. Então eu amo muito esse produto aqui. Ele também é um produto que não deixa a sua pele super seca, mas também não é nada oleoso. Ele dá aquela refrescância, sabe? Na pele, aquela acalmada na pele. Eu gosto muito dele. Agora eu quero falar de um primer que eu gosto bastante de usar nessa época de frio, que é esse aqui, ó. O da Eudora tá até sem a letra. É o primer matificante da linha Skin Perfection da Eudora. Na verdade, ele dá aquele aspecto opaco na pele, meio aveludado. Mas ele, eu sinto na minha pele, ele é um pouco hidratante. Ele não é oleoso, mas ele também não é mate. Ele dá um aspecto de pele mate, aveludada, mas a textura, a sensação na pele é que realmente ele tá hidratando, sabe? Eu não sei explicar direito pra vocês, mas eu sinto isso quando eu uso esse produto. Tem resenha dele aqui no canal, inclusive. O único ponto negativo dele é que ele tem um cheirinho desagradável, sabe? Um cheiro de plástico. Não sei identificar direito, mas pra mim é o único defeito dele. E a sensação dele na pele é muito gostosa, porque ele dá o aspecto de pele aveludada, mas na sensação na pele eu sinto que ele dá uma hidratadinha, sabe? Então eu gosto dele também por isso. E ele também é ótimo pra cobrir os poros, que é justamente a melhor finalidade desse produto. Agora eu vou falar de um corretivo, que eu sempre falo também, e ele é um super aliado agora no frio pra mim, que é esse, o corretivo líquido da Tracta. Esse produto eu uso há muitos anos, muitos anos. A minha cor é a Claro 3. E por que que eu gosto tanto desse corretivo? Porque ele é realmente super hidratante. Então quem tem a pele oleosa, não indico esse produto, porque ele é bem oleosinho mesmo, bem hidratante. Pra mim é ótimo, porque essa área aqui dos meus olhos é super ressecada. Então eu sempre apelo pra produtos mais hidratantes, mas pra pele oleosa, de forma alguma eu vou indicar. Mas por que que eu amo ele? Amo ele. Ele tem uma cobertura muito incrível. Eu acho até que ele tem mais cobertura do que o efeito mate da Tracta também. Ele também é super hidratante, então eu consigo dar um aspecto melhor aqui pra minha olheira, né? Pra não marcar tanto as linhas. Quando eu selo ele, ele fica perfeito no lugar, ele dura o dia todo. Mas é um produto que precisa ser selado, porque ele não seca, tá? Ele é bem oleosinho. Mas eu gosto muito justamente por isso, porque dá um disfarce óptico, se é que eu posso falar, nas minhas linhas aqui que ficam mais aparentes quando tá frio, porque a pele fica mais ressecada, sabe? Então eu gosto muito dele. Agora um produto pra lábios que eu uso muito. São dois produtos, na verdade, só que o outro acabou. Que é o produto da Quente Ciberenice, o restaurador labial, pra dar tchau pras pelinhas. Eu sou viciada naquele produto. E quem tem os lábios super, ultra, mega secos, como eu, ressecados como o meu, vão amar aquele produto, porque ele realmente hidrata muito, muito mesmo. Bota aí a fotinho aí, produção, pra eles verem. Eu gosto muito daquele produto e eu sempre compro o meu. Acabou de acabar, mas eu sempre compro. Eu uso ele antes de dormir e tal. Então, tipo, é um produto que eu gosto muito. Sempre compro novamente, inclusive, tem que comprar outro. Mas um outro produto que veio pra ganhar meu coração é esse aqui, que é o Primer Labial da LF Pro. Inclusive, eu falei desse produto aqui nos meus favoritos, em outros vídeos também, porque ele é muito incrível. Ele tem um cheirinho de menta, que eu amo. E o aplicador dele é tipo um pincelzinho, sabe? É um pincelzinho, olha. Muito legal, né? A sensação dele nos lábios é muito refrescante. Ele dá essa refrescância da menta, mas sem incomodar, sem machucar, sabe? Aquela leve refrescância e ele hidrata muito os meus lábios. Só que eu gosto de usar esse produto aqui antes dos batons mate, agora nessa época de frio. Por quê? Meus lábios, eles são muito ressecados, então aparece bastante, né? As pelinhas dos meus lábios, ou até mesmo quando ele tá machucadinho. E como eu tenho que me maquiar todo dia, praticamente, por causa do trabalho, né? Por causa dos vídeos e etc. Não dá tempo dos meus lábios se recuperarem. E ficar só usando o baume o dia todo. Então eu aplico esse aqui, espero uns 5 minutinhos aí, eu vou e aplico batom mate por cima ou qualquer batom. E fica incrível. Só que o batom, ele não fica mais tão mate como ele era, né? Porque ele se misturou com esse produto aqui que é super hidratante. Mas pra mim tá ótimo. Então é um super truque que eu tenho usado direto. Tá dando super certo. Agora um outro produto que eu gosto bastante é esse Hidra Oil Tint Labial, da Quindice Berenice. Esse produto aqui virou um xodó pra mim. Por quê? Ele é um lip tint, porém hidratante. Tudo que eu mais precisava. Porque todos os lip tints que eu já usei, eles são super secos. E até alguns até ressecavam mais de meus lábios. E esse aqui não. Ele dá aquela corzinha de saúde. Tem dois tons. Tem resenha desse produto no canal. Depois dá uma conferida aqui no box de informações, tá? Tem duas cores. Eu gosto das duas. E tipo assim, você vai aplicar, ele fica um óleozinho, sabe? Mas ele dá uma corzinha na pele, ó. E aí ele vai escurecendo aos pouquinhos. Mas ele dá só aquela coradinha. Ele não é um batom. E ele fica nessa textura oleosinha mesmo, justamente pra hidratar os lábios. Então eu amo de paixão isso aqui. Eu uso o tempo todo, sério. E pra finalizar, eu preciso falar desse produto aqui que tá me salvando legal nesse frio. Que, como eu falei pra vocês, a minha pele fica muito ressecada. E eu fui na farmácia desesperada pra ver algum produto que fosse bem potente. Pra hidratar principalmente a área dos meus olhos. Aqui no cantinho do nariz, sabe? Que resseca e machuca. E aí eu encontrei esse produto aqui que eu já mostrei pra vocês várias vezes também. Que é o Bepantol Derma. Ele é um produto indicado pra peles extra secas, como é a minha, nesse período de frio. Ele é um produto muito bacana porque ele é bem versátil. Você pode usar ele como hidratante pro seu rosto todo. Porém, ele é um produto extremamente hidratante. Bem oleoso, se é que eu posso dizer assim. Mas ele vai hidratar pra caramba a sua pele. Mas ele não vai secar. Você vai aplicar, você vai esperar um tempinho pra pele absorver o máximo que ela conseguir. E aí você faz a sua maquiagem normalmente. Mas ele é um produto bem oleoso. Mas como eu tenho usado mais ele, é justamente nessa área aqui dos meus olhos antes de dormir. Ou até mesmo quando eu não estou maquiada em casa. Por algum milagre eu não esteja maquiada. Eu sempre tô usando ele. Porque ele dá essa hidratada profunda na minha pele. Então eu sempre aplico ele aos meus olhos antes de dormir. Principalmente aqui no cantinho. Que fica assadinho, sabe? Machucadinho de tanto colocar e tirar maquiagem. Então eu capricho na camada aqui. Pra vocês terem noção. No dia seguinte, o meu olho ainda tá super oleoso, sabe? Mesmo botando a cara no travesseiro. Passando a noite, né? Virando de um lado pro outro. O produto ele gruda na pele. E ele hidrata muito. Quando meus lábios estão bem machucados, eu uso ele. Pra dar uma acalmada e também super me ajuda. Então eu uso ele de três formas. Uso nos lábios. Uso nos meus olhos. E às vezes quando minha pele tá bem ressecada. Eu aplico como um hidratante na minha pele toda antes de me maquiar. Tá? Mas lembrando que eu tenho a pele extra seca. Então esses são os produtos que realmente fazem a diferença na minha maquiagem agora nesse tempo frio. Porque eu já expliquei pra vocês que eu tenho a minha pele extremamente seca, né? Óbvio. Que eu já falei um milhão de vezes. E tipo, eu tô sempre caçando alguma coisa super hidratante pra me ajudar. Porque realmente, pra vocês terem noção de como meus lábios são sensíveis. Não é só no frio que ele fica machucado. Se eu tiver no calor, se tiver muito calor, os meus lábios também ficam todos rachados. E arde muito, machuca muito. Então esses produtos são realmente produtos que fazem a diferença na minha pele. Que é extra seca. Tá bom? Se você tem a pele extra seca e usa algum produto específico, né? Pra melhorar o resultado final da sua maquiagem. Deixa aqui nos comentários. Pra me ajudar. Que eu também gosto muito de testar esses produtinhos de pele que fazem a diferença. Tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, não esquece do meu joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber um recado todas as vezes que eu postar vídeos por aqui. E me siga nas redes sociais. Que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então é isso. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!